Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro E que o avenavio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda e no meu coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro E o que o avenavio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mas o infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda e no meu coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Fui no sax Pra apaixonar os corações Simbora menino Jonas é Tô num momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Eu quero me aquietar Simbora comigo assim, vem! Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem divide o endereço Tô num momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Eu quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem divide o endereço Repertório mais atualizado do momento Vem com o JM Se bora menino Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele tiver paz Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele e vão Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro E esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele tiver paz Mais ou menos assim Aou Lá de coração cachorro Lá de coração Aú, lá de coração cachorro, lá de coração Aú, lá de coração cachorro solta aquele vão Aú, lá de coração cachorro, lá de coração Aú, lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro solta aquele e vão Anda postando muitas coisas que eu sei que não são verdadeiras Fala que está curtindo, eu sei que a história é sempre a mesma Por que será que liga de madrugada, depois desliga e me fala Que liga ou enganada, me fala, me fala E aí, fora do story, escuta bem, eu já sei Se descarregar o celular, vai chorar outra vez E aí, fora do story, escuta bem, eu já sei Se descarregar o celular, vai chorar outra vez Mostra que está na farra, mas está chorando Mostra que está feliz, mas está se lamentando O que será que liga de madrugada, depois desliga e me fala Que liga ou enganada, me fala, me fala E aí, fora do story, escuta bem, eu já sei Se descarregar o celular, vai chorar outra vez E aí, fora do story, escuta bem, eu já sei Se descarregar o celular, vai chorar outra vez Mostra que está na farra, mas está chorando Mostra que está feliz, mas está se lamentando Que encantou Que encantou Música 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 Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dele com você Música Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ele É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua E casou Na rua e casou Em qualquer lugar Música Paredão Furão Paredão Polinense E Paredão Galera do Copo Estou na nós papai Simbora com o Jonas Velho Música Eu sei Que falei que era forte E que não ia Sentir ciúmes dele com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ele É um motivo a mais pra eu beber Quem sabe só da voz e canta comigo Vem Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua e casou Em qualquer lugar Mais uma estourada em todo o Brasil Vem com o JN Simbora Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Ah lá 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 E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Eu só não choro na frente Daquela morena Ô coração de pé E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela 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 Lá 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 Bruno da mídia E choro na dispensa E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance No filme de romance O primeiro Isso é muito fruto Perco na minha imá Jeffrey Idenda Ebook Este você E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo, assim cê segue sendo A maior saudade de todos os teus A maior saudade de todos os teus Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Em começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo, assim cê segue sendo A maior saudade de todos os teus A maior saudade de todos os teus Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Em começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Diz assim, vem! Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente Solta a voz, só que ainda apaixonado comigo aqui, vem! Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo, assim cê segue sendo A maior saudade de todos os teus A maior saudade de todos os tempos Pelo menos troque essa foto de todos os teus Esse corpo bronzeado, essa marquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho o outro arranca num dente Eu fico doente Ver você feliz sem eu, tá fritando minha mente Você fica aí, beijando os carinhas Nada vem eu pensando em você Fico grilado Quando cê posta foto num balotado Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixone mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixone mulher desse tipo Simbora menino Só de pensar que esse fiozinho o outro arranca num dente Eu fico doente Ver você feliz sem eu, tá fritando minha mente Você fica aí Você fica aí, beijando os carinhas Nada vem eu pensando em você Fico grilado Quando cê posta foto num balotado Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixone mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixone mulher desse tipo Hoje eu fiz amor chorando Imaginando 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 Quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei O beijo na boca Não me excita O toque na pele Não arrepia Tá tudo errado A cama ocupada E a vida vazia A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita Ele não aceita outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração Ladeirão do óleo Ladeirão do óleo Maceió Meu parceiro Guilherme Tamo junto Hoje eu fiz amor chorando Hoje eu fiz amor chorando Imaginando Quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi Mas percebi Que me enganei O beijo na boca Não me excita O toque na pele Não arrepia A porra do meu coração A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração Te ama Ele não aceita outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração Vem se apaixonar com Jonas Melo ao vivo, papai Aqui o repertório atualizado Se vai, menino O ano que corria atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você nem mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber O gosto da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir A nossa relação Quem sabe solta a voz e canta comigo assim Vem, vem Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Clínica Verteira e lá do campo Doutor Carrão e Doutora Neta Vem com o JM Simbora menino Desejo Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber O gosto de uma traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade Mas não faltou oportunidade De destruir A nossa relação Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Nunca mais Essa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz De me amar Me fala de amor com o JM Vem falar de amor com o JM Simbora menino Vem comigo assim, vem! A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Vamos cantar junto, vem comigo, vem! E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Diz assim ó, me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Sinto muito informal mulher, sei que a culpa é toda minha A G Atualizações! Meu parceiro Arthur, tamo junto meu filho! A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Simbora! E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Solta a voz e canta assim, vem! Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Me diz aí Paredão, furão! M-A e portes! Impre propria a sergipe Alê parceiro Matheus Aragão Jonas Mello Vivo Repertório Vem comigo, vem E eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Nem eu choro Oceano Eu não volto mais não É valorização Vem comigo assim, vem Ou vá tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vá tomar vergonha E vê se tu cresce No meu coração Ele não te merece Me faz um favor Vê se desaparece Vai com calma, morena Que o coração é de barro, meu Vareguinha Tchau, 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 solte Tamo junto, papai Eu confiei em ti E me entreguei E me entreguei Eu não volto mais não Eu não volto mais não É valorização E me entreguei Eu não volto mais não E me entreguei Eu não volto mais não É valorização Desaparece A noite passada sonhei que dormia comigo Aquele amor que foi tudo em minha vida me deixou em perigo Ela dizia que me amava, mas na verdade só me enganava Por isso que o nosso amor não deu em nada Você não sabe o quanto eu te amei, quantas vezes chorei Ao saber que nunca me amou, foi só mais um caso Ela dizia que me amava, mas na verdade só me enganava Por isso que o nosso amor não deu em nada Eu te amei, te adorei, mas não te quero ver Eu sofri, mas enfim, não te quero ver Eu te amei, te adorei, mas não te quero ver Eu sofri, mas enfim, não te quero ver Abraço especial aos meus empresários Juninho Andrade, Beto Rodrigues, Tu Andrade e Sérgio Andrade Passamos uma noite amando e a outra brigando E assim tudo seguia igual, passavam-se os anos Ela dizia que me amava, mas na verdade só me enganava Por isso que o nosso amor não deu em nada Eu te amei, te adorei, mas não te quero ver Eu sofri, mas enfim, não te quero ver Eu te amei, te adorei, mas não te quero ver Eu sofri, mas enfim, não te quero ver Jonas Melo, ao vivo papai Repertório mais atualizado do Brasil Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso tá aí pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso tá aí pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Abra especial a dama de Estepinho Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso tá aí pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso tá aí pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doando tão mal Essa superação digital É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba te ligando Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doando tão mal Essa superação digital É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Liga não, bebê Filho no sax Saxofonista mais apaixonado Do Brasil Fica em Estúdio Produção Ferro love No divertido No aniversário Mi maravilha E me deu E a música Esaféns Play in E a música A música E a música A música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto